Em que vocês vão caracterizar homens e mulheres com interesse em X, Y e S, ou então se são casados, ou se são pais com crianças, vocês vão escolher os segmentos e vão anotar qual é o alcance potencial desse mesmo segmento. Esta é a primeira parte do exercício. A segunda parte será pensar num copy e em criatividade, ou seja, imagens ou vídeo que vocês iriam querer para aquele segmento específico.